Rapaziada, usando o cupom TRIBONEIRA, você tem 1 dólar de bônus, sem precisar depositar nada, no site do CSGOLFBANCH. Então acesse o primeiro link da descrição, usa o cupom TRIBONEIRA e ganha esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto. Ainda não dá. É. É, saiu uma boa notícia aí, hein, Gal? Tá. Opa! Boa notícia postada pelo Roque Marques, pra variar, a gente um tempo atrás conversou sobre a SL Conferência e a gente falou aí que o MIBR conseguiu vaga, a PEN já tava lá e agora surgiu um qualificatório da América do Sul. Então um desses times aí da América do Sul vai poder se classificar pela América do Sul e lá na Conferência e se classificar pra próxima Pro League, velho. Baita notícia, velho. Cara, e é legal porque a gente cobrou tanto, né? E eu acho que a gente tá vivendo uma era aí que é uma era que nunca aconteceu, velho. Que é a era de grandes vagas pra América do Sul constante nos principais campeonatos. Hoje, assim, se você é um time baseado na América do Sul, você consegue participar do circuito profissional, tá ligado, velho? Isso nunca existiu, velho, não é? Nunca, nunca. Posso te falar porque eu estava, né, todo esse tempo num... Tipo, hoje, cara, um bom time, ele pode considerar jogar na América do Sul porque ele vai ter vagas pros melhores campeonatos, velho. E, ó, que, pô, obviamente que o que a galera pensou, falou no chat, é isso, né? Claro que tem outros grandes times que têm chance, mas abre-se uma chance de um P&L na próxima Pro League, velho. Cara, é um rolê que eu acho... Sabe quem vai pegar umas vaginhas aí que fica legal, velho? A nove...